Eu tenho um plano pra fazer um milhão Virar um político, propina e me salvar na delação Viver que nem um rei, a minha coroa é um terno Tornozeleira da Gucci, nova tendência de verbo Tendência é o inferno, essa pendência é o interno Nosso produto interno bruto se ajoelha ao externo Eu faço a minha grana, então eu gasto como eu quero Eu me formei na federal, sem grana pra comprar um caderno Eu vim de baixo, eu vou acabar no topo Quando sacarem meu plano, vão me chamar de louco Eu sou a prova viva de que as cotas funcionaram Os playboy não deram lado e os pretinho atropelaram Fala, eu tenho um plano pra fazer um milhão 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 Minha grana te incomoda, meu drink te incomoda Esse teu preconceito é mais antigo do que a roda Quando eu tiver na moda, vai ser minha própria moda A minha cultura é mato que você não poda Vão me criticar quando eu quiser beber Vão me criticar quando eu quiser sarrar Vocês tão louco pra me ver sofrer Então vou curtir só pra te incomodar Eu tenho um plano pra fazer um milhão 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 Oh